A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É talvez o mistério de um livro aberto É quem sabe a beleza de nunca ir embora Se alguma vez já esteve tão perto Ser quem chega e desfaz os abismos sem medo Ser quem vai e revive o sorriso apagado Quem não leva a certeza nem toma cuidado É quem traz a surpresa do amor esperado Feito as coisas mais simples que não tem destino Feito as coisas mais fortes sem aviso prévio Feito a vida da gente que não tem perigo Feito a vida eterna que não tem remédio É só um coração É só uma estrada É talvez o segredo do filho mais velho É quem sabe o amor do irmão mais chegado Com certeza é saudade que não vai embora É pra gente o amigo de todas as horas É só um coração É só um coração É só um coração